Você Pensa Que É Sempre Assim Vem Chegando Perto De Mim Pra Falar De Amor Comigo Tem Que Ser Assim Bem Normal Do Início Até O Final Pra Ninguém Correr Perigo Diz Primeiro O Que Você Quer Se Não Der Não Faço O Que O Homem Quer Da Mulher Um Abraço Tem Que Ter Um Papo De Amor Um Carinho Antes De Cor Sonhos Dentro Da Cabeça Tem Que Ter Um Charme Qualquer Coisas Que O Momento Requer Se Não For Assim Esqueça Diz Primeiro O Que Você Quer Se Não Der Não Faço O Que O Homem Quer Da Mulher Um Abraço Tem Que Ter Um Charme Qualquer Diz Primeiro O Que Você Quer Se Não Der Se Não Der Não Faço O Que O Homem O Que O Homem Quer Da Mulher Um Abraço Diz Primeiro O Que Você Quer Diz Primeiro O Que Você Quer Diz Primeiro O Que Você Quer Legenda por Sônia Ruberti